Música Opa galera, beleza? Hoje o vídeo vai ser um remake de um vídeo antigo meu Vai ser os personagens de Danmite reagindo ao Bell Não vai ter as, vai ser o vídeo reagindo a ele mesmo, ao personagem em si Eu quis fazer esse remake porque justamente o meu canal ficou famoso por causa de Danmite E se vocês quiserem que eu faça mais as de Danmite novamente, comenta aí Eu não vou mostrar tanto vídeo com frequência porque esse canal aqui, ele não está monetizado Mas eu vou continuar postando vídeo, só que eu não vou postar com tanta frequência Porque eu estou focando mais no meu canal secundário Inclusive, ele já tem uma boa quantidade de vídeos Se quiser dar uma passadinha lá, o link vai estar na descrição Eu só tinha isso para dizer Desculpa por enrolar tanto e então fiquem com o vídeo Valeu, falou! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Vôrguenja-sama! Véle-sama, o助que-te-ください! Iku no ka? Cansigai-sumna! Zako-nante, taseke-l-no éご-me-n-da! Do que aia-sua! Orega-e-ru, hein? Ore-te... Level-1-jama? Orega-e-ru, hein? Orega-e-ru, hein? Fire-e-ru, hein? Orega-e-ru, hein? Liberia, aizu-seita-sa... Nanda-a, aizu-seita-sa... Ability-e-ru, hein? Ability-e-ru, hein? Orega-e-ru, hein? Orega-e-ru, hein? Ability-e-ru, hein? Nanda-a... Aizu-seita-a, aizu-seita-a! Ability-e-ru, beste-e-r-e-ru, hein? Kareemaya... Nera... Belcranel Ah, nao, velho crâner. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.